Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui, continuando aqui com Assassin's Creed Odyssey, Alexios na dificuldade Pesadelo, modo guiado, eu não escolhi o modo exploração, vai ser o modo guiado mesmo, vamos lá, sem perder tempo aqui. Como eu disse, eu pretendo fazer tudo nesse jogo, o que é isso aqui? Dá pra selecionar o alvo? Isso aqui é um negócio de prática, né? Por que não dá pra selecionar? Tá apertando L2, não tem nem como selecionar a mira. L2 eu acho que miraria com arco, né? Que estátua é essa? Dá pra saber? Tem alguma informação? E aí, senhor? Tudo bom? Esse jogo aqui é a exploração, né? Virou RPG, cara, que da hora, um Assassin's Creed RPG, bicho. Eu sei que o Origins foi RPG, só que eu não joguei o Origins, cara. O primeiro que eu tô jogando é Assassin's Creed Odyssey, e parece que o Odyssey, ele foi melhor que o Origins, pelo que me disseram, né? Tem uma galera aí, que eu tenho um amigo, que ele é fanzaço de Assassin's Creed. É o Luiz Chagas. Cara, esse cara, se não me engano, ele jogou todos. Esse daí jogou todos o Assassin's Creed. Inclusive, tá jogando o Odyssey agora. Bom, o bode? Não vai me dar chifrada não, né, filha da puta? Será que tem aquele lance em Far Cry de você estocar, esfolar o animal pra pegar a pé? O que porra é essa? Ah, legal. Eu esqueço o botão de esquiva, tem alguém aqui do lado. Poupei vocês e me agradecem assim? Mal assim, cara. Poupei vocês e me agradecem assim? É os mesmos. Cara, eu deveria ter matado eles. Hahaha. Ah, haha. Eu não vou mais poupar ninguém nesse jogo, não, cara. Eu vou ver muito. Tem que... Caramba, cara. Poupei esses caras agora há pouco. Ô, pera aí. Ele deu um mortal pra trás? É isso? Deixa eu ver. Deixa eu tentar aqui. Ó, ó. Vem. Entendi como que é o parry disso aqui. Ah, a espadinha brilha, ó. Não. Pera aí. Pera aí. Meu amigo, agora vocês estão fodidos, meu amigo. Eu quero pegar o que tá de flecha. Olha que babaca ele é. Pra mim, o maior defeito desse jogo aqui, por enquanto, é você ter que segurar quadrado pra esquiva. Não que seja um defeito. Na verdade, é um defeito pra mim. Porque eu tô acostumado com God of War. Pra você dar rolamento na esquiva, você aperta duas vezes e não segura o botão. Mas nada que a gente não pegue a manha. Esse cara aqui tá de escudo, cara. Eu vou enfrentar ele depois. Eu acho que uma coisa importante que eu vou ter que aprender, ou uma habilidade importante, é quebrar a defesa. Olha que babaca. Opa. Tá, vamos lá. Ah, dei parry. O problema é, nessa dificuldade, você querer ficar dando parry. Porque se você errar, já era. Posso carregar o corpo dele. O que que é isso? Lutear, saquear. Só apertar uma vez. Lá em cima no mapa, tá mostrando uns pontos de... De interrogação. E essa árvore aqui tá brilhando, por quê? Saquear. Madeira Oliveira. Seu alvo está próximo. Use a seta para chamar Icarus. Beleza. Cara, mas o jogo tá muito bonito, hein? Que isso, cara. Que jogo lindo, cara. Eu ainda... Eu não acho que está... Que esteja melhor que The Witcher 3 ainda, mas... Aí está você. Vamos só ver no que foi que você se meteu dessa vez, Marcos. Tá bom. Beleza. Como é que você viu onde é que ele tá só com uma águia? Tá bom, né? Tá bom. Chefe, estou lhe dizendo. Não pode fazer isso. Por quê? A fazenda é minha. Planto onde quiser. As uvas vão morrer ali. Todas elas. Você tem que esquecer o que sabe do passado, meu amigo. Juntos vamos revolucionar a fabricação de vinho. Acredite, você vai lembrar desse dia de hoje. Alexios, graças aos deuses. Phoebe te achou a tempo. Ele acha que pode me ensinar sobre uvas? Ainda posso te ouvir. Estava preocupado. O Ciclope mandou um bando atrás de você. Acho que querem te machucar. Queria que tivessem me dito isso antes de terem me achado. Mas deixa isso pra lá. Você comprou um vinhedo, Marcos. Um vinhedo? E por que não? Eu gosto de vinho. Você gosta de vinho. Todos gostam de vinho. E comprou vinho. Por que não de mim? Você vai fracassar. Você não sabe fazer vinho. Tá. Por que você não sabe cultivar uvas e nem fazer vinho? Eu aprendo rápido. Você cultiva uvas na vinha e disso você tira o vinho. Ah, simples assim, é. Você me conhece. Deveria saber que eu tenho um plano. Marcos sempre tem um plano. Certo. Então você tem o dinheiro que me deve? Se tem o dinheiro que te devo, claro, claro. Bom, não. Não nesse momento. Então vá. Pegar. É pra já, camarada. É pra já. Mas talvez você devesse fazer isso. Tem um comerciante em Samy. Eu não sou muito bom com essas coisas, como sabe. Quer que eu vá buscar o meu dinheiro? Está só esperando por você em Samy, camarada. Quem é o comerciante? Dures. Você conhece o Dures? Ele é bem legal. Pare de dar dinheiro a Dures. Você é muito mole com o Dures. O problema é isso, né, cara? Tipo, eu nem sei de quem eles estão falando. Nem falou nada. Mas eu vou colocar aqui, ó. Dures. Primeira. Você é tão idiota assim? Não dê dinheiro a ele. Ele sempre me paga. Depois de eu ameaçá-lo. Exato. Todos saem ganhando. Dures ganha o dinheiro. Eu ganho os juros. E você ganha trabalho. Cepaloni é uma maravilha, não? Nossa, como a economia roda aqui. Nossa. Onde está Dures? Onde eu encontro Dures? Uma loja em Samy com vista para as tocas? Você sabe disso, Alexios? Ele vai estar lá? Está me confundindo com a Pitya. Não tem como eu saber. Ele falou ali, você sabe disso, Alexios. Tá, mas eu que sou jogador, eu não sei o caralho. Como devo agir dessa vez? Não como daquela vez com um óleo de oliva. Aquilo foi excessivo. Consegui o dinheiro. E agora nunca mais receberemos nada dele. Temos que ser inteligentes nessas coisas, Alexios. Ameaçar eles e talvez um pouco além. Quebrar umas coisinhas. Tudo bem. Roube o dinheiro se precisar. Mas não roube meus clientes. Só se não der para evitar. Essas coisas acontecem. Espero que ele tenha meu dinheiro, Marcos. Odiaria vender nosso vinhedo. Claro que ele vai. Ah, e tem mais um outro assunto que quero tratar contigo. Depois. Certo. E vou pegar o cavalo. Está quente demais e é muito longe para ir a pé. Mas... Pense nisso como juros, Marcos. Todos saem ganhando. Claro, camarada. Fique à vontade para escolher. Que tal o cavalo da esquerda? Eu quero saber o da direita. Ah, gostei do que está à direita. Ah, o Macedônio. São criados para a batalha. Cavalos de guerreiros. Já quero escolher. Já quero ele. Qual deles vai ser? O da direita, óbvio, né? Aquele. O da direita. Uma... Ah, bela escolha. Mas esta raça aqui tem algumas... Peculiaridades que você talvez não conheça. Eu não gostaria que ficasse com um cavalo indigno. Darem mais uma olhada. Não, caralho. Eu quero da direita, eu falei. É esse aqui que eu quero. Tem certeza? Porque... Tenho certeza, Marcos. Eu disse que eu tenho certeza, amigo. Ainda mais você. Você escolheu o grande Phobos. Ele nunca me decepcionou. Ué. Phobos. Lembre-se, me encontre no templo de Sami depois de pegar o dinheiro com Duris. Ah, Eutep. Ainda há muito vinho para comprar. Se acalme. Agora não, imbecil. Phoebe foi raptada. Por quem? Capangas do Ciclope. Quem mais? Eles a pegaram na estrada principal. Me diga onde eles foram. Na direção da praia de Kitimena. A praia? Ela sabe nadar? Eu a pesquisito. Sim, vá. Mas não se esqueça do caro Duris, Alexios. Sobe no cavalo, pô. Missão concluída. E assim começa. Nossa, jogabilidade de cavalo é bem... É bem, assim, fluida, digamos assim, vai. É bem de boa. Não é travada. Opa, o que é isso? Será que é uma missão? Novo local descoberto. Caverna do Drogate. Como é que eu saio do cavalo? Sai do cavalo? Não. Sai da porra do cavalo. É, é só segurar a bola. E aí? Você não parece bem. Enfureci eles, eu acho. Os deuses. Hora da redenção. Hora da redenção. Isso não parece muito bom. É possível. Soube que eles são vingativos. Eu costumava louvar Hermes na caverna de Drogarate. Há deuses lá também, sabe? Na caverna? Eles concedem desejos se você levar um tributo. Então todos fazem oferendas e pedem alguma coisa em troca. No entanto, nenhum desejo meu foi realizado e eu não tenho mais dinheiro ou tributos. Eu sou mesmo pobre, sabe? Eu fiz algo errado. Sabe como é Hermes? Ele prega umas peças. Ah, mas tem muitos deuses na caverna. Todos pedindo algo diferente. Pode ir lá ouvir eles. Meu último tributo vai ser seu se você for. Quero saber se eles são reais. Estou ocupado. Vou lá ouvir os deuses. Tá, esse nozinho aí demais, ele quer dizer o quê? Uma missão secundária? Vamos lá. Não se preocupe. Eu vou. Ah, obrigado. Lembre-se, cuidado onde pisa, místios. Você vai estar andando em solo sagrado. É o que nós veremos. Cara, você já entregou tudo o que você tinha aos deuses, né? A caverna. Você não tem mais nada. E você diz que a minha recompensa será o que você tem ainda. Tá bom, né? Me... 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 Cuidado, não posso deixar me verem aqui. Beleza. Espera aí. Tem outro soldado ali. Morreu já. Esse aqui não precisou dar um golpe a mais. Tem outro. Ele viu. Ué, esse aqui também morreu de primeira. Espera aí. Está estranho, pessoal, morrer de primeira. Ué, está na dificuldade de pesadelo ainda. Que estranho. Ah, ele viu o corpo. Eu deveria ter pego o corpo. Tem alguma coisa por aí. De volta ao meu corpo. Pronto. Cara, assim vai ser bem de boa. Tem dois ali agora. Será que eu dou conta? Se eu conseguir pegar um. Um só. Aí dá. Um stealth. E aí? Pronto. O outro está aqui em cima. Ele está olhando para frente ou para trás? Não dá para ver a porra da claridade. Parece que ele está olhando para... Sei lá. Não sei dizer. Eu acho que ele está sem de boa. Dá para assassinar. Esse aqui é chefe. Olha isso aqui. Ai, ai. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Local concluído. É, dá para fazer as missões. Só que... Eu acho que uma coisa importante que eu vou ter que upar é o stealth, cara. Porque se o meu stealth tivesse upado, eu teria bem menos dificuldade nessa batalha. Era só matar todo mundo escondido. E se eu fosse dar um golpe crítico nesse outro aí que estava de costas. Ia ser mais fácil, né. Causaria um dano bem maior. Não teria toda essa dificuldade aí. Agora que os equipamentos estão tudo... Estão tudo uma merda. Eu gostei de concluir a missão, mas eu acho que já está dando tempo de vídeo aqui. 30 minutos. Chegando perto aí dos 30. Bom, pessoal. Vou terminar por aqui. Muito obrigado por quem assistiu. Se você gostou do vídeo, clica no gostei. Se inscreve no canal, ativa o sino. E é isso aí. Muito obrigado. Um abraço aí. Valeu. Tchau. 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 Tchau.